Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Nós sabemos que um dos primeiros sinais de envelhecimento aparece no nosso rosto e a pele do nosso rosto é nosso cartão postal. Independente da idade que você possua, é importante cuidar bem da pele, deixar ela mais bem tratada, sem rugas, sem manchas, sem aquela flacidez que aparece com o tempo. Você consegue sim reverter essa situação com produtos caseiros. A junção desses dois ingredientes hoje vai promover um resultado maravilhoso para a pele. Vai eliminar a obacidade da pele, vai deixar a pele do rosto muito mais jovem, mais bonita, com o vício de pele jovem e bem tratada. Desde o primeiro dia de uso de aplicação desse produto na pele, você vai sentir uma melhora significativa no toque da pele, na aparência, na viciosidade da sua pele. Deixe um joinha no vídeo para que eu saiba que você está gostando das informações. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe um comentário para que eu saiba que você esteve por aqui. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Amigos, o primeiro ingrediente que vamos usar aqui vai ser o creme Nivea. O creme Nivea é um creme tradicional usado no Brasil e no mundo devido às suas propriedades rejuvenciadoras. Você encontra esse creme em qualquer supermercado produto ou em farmácias. O creme Nivea contém uma ação que ajuda a formar uma película protetora sobre a pele, evitando desta forma que a pele perca água, evitando então a desidratação. Isto mantém a pele muito mais jovem, hidratada, bonita, além de ajudar a clarear as manchas e remover as rugas existentes. Vamos usar aqui uma colher de café do creme Nivea. O próximo ingrediente que vamos usar vai ser a pomada Minancora. Esse creme é tradicional aqui no Brasil há mais de 80 anos devido às propriedades que contém, como por exemplo, ele contém o óxido de zinco e o cloreto de benzalcônio, que são substâncias cicatrizantes, previnem e combate problemas de pele como acne, rosácea, infecções cutâneas, além de promover poderosa hidratação e prevenção de rugas e manchas. Vamos usar aqui uma colher de café da pomada Minancora. Agora nós vamos misturar bem esses dois ingredientes. Aqui eu misturei bem e eu vou te explicar a forma exata de aplicar esta fórmula na pele. Vem comigo para o passo a passo. Sempre à noite, antes de dormir, aplique um pouco desse produto na pele, já limpa e seca. Espalhe bem, principalmente nas áreas que precisam do tratamento, nas rugas, nas manchas e também na flacidez. Deixe que a pele absorva esse produto naturalmente. Durma com o produto por toda noite. No dia seguinte ao acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto do rosto. Faça esta aplicação três vezes na semana e o resultado será espetacular. Amigos, eu espero muito que você tenha gostado desta informação de hoje. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. O seu joinha é importante para avaliar esse vídeo. E para que eu saiba se você está gostando das dicas do canal. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino. Aqui nesse canal tem vídeos de receitas para beleza todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!